Oi povo, juro, juro que é a última, a última que eu tô com essa roupa aqui, com essa maquiagem e com isso aqui de Natal. No próximo vou dar uma mudada aí no fundo, na decoração e tudo mais. É que eu aproveitei esse cantinho aqui que a bateria tá acabando esse momento aqui pra gravar milhares de vídeos. Então hoje eu vim dar dicas de comidinhas docinhas, coisinhas saudáveis, algumas e coisas doces pra você botar naquela sua mesa natalina super especial pra bombar, que é pra família falar essa nasceu pra casar, entendeu? Boca com feita pra comer e todo mundo vai comer tudo. Então vem aprender comigo essas gostosuras, gostosas, pra você servir na sua mesa natalina. E, antes de mais nada, não esquece, não esquece, não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? E me acompanha em todas as redes sociais que vão estar aqui embaixo, tá bom? Então agora vamos pro vídeo. A primeira coisa é a nossa pizza de melancia e nós vamos precisar de frutas. Sim, eu usei manga, ameixa, maçã, uva e mamão. Mas você pode suger as frutas que você gostar, que você quiser, da sua estação, que dá na sua cidade. E, claro, a melancia, que é a nossa base, porque é uma pizza de melancia e você vai cortar ela assim, em triângulos, mais ou menos, como se fosse uma fatia de pizza e deixar essa casquinha embaixo. Você vai montar numa travessa geralmente redonda, né? Que seria uma forma de pizza. Do jeito que você quiser, tá vendo que eu não cortei em pedaços muito uniformes, então ela ficou meio diferentinha, né? Mas você corta mais direitinho, se você conseguir. E você vai montando as frutinhas de acordo com o que você gostar, preferir, do seu gosto, porque esse enfeite de cima das frutas é preferencial e é, digamos, o recheio da pizza. E, por fim, você finaliza com a uva, que seria a azeitona da coisa, né? E como eu amo a azeitona, eu taquei a azeitona. Então, assim ficou a nossa pizza linda e maravilhosa e super saudável, de melancia. E que eu tenho certeza que vai arrasar na ceia de Natal com a criançada e com todo mundo. Agora é só degustar e se deliciar com essa pizza maravilhosa. A nossa segunda receitinha é esse Papai Noel, assim, de frutinhas, né? Que, sei lá, ficou mais parecendo uma chupeta, mas tá bom. A gente vai cortar o morango, assim, tirando essa partezinha de baixo, que é onde fica o cabinho dela, e deixar como se fosse um triangulozinho. Na verdade, é o chapeuzinho do Papai Noel. Você vai pegar o palitinho de dente, que você vai usar, e vai encaixar a banana e depois a uva. Você pode fazer também ao contrário. Você pode começar pela uva, encaixadinha no palito, e voltar com a banana e depois o moranguinho. E assim ficou, olha, fica fofinho, gente. Fica uma coisinha delicadinha, gostosa, e são frutas que eu amo. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. E por fim, o nosso boneco banana de neve. Nós vamos precisar de banana, maçã cortada em triângulos, assim, como se fosse o chapeuzinho, e as bananas em rodela. Além de cravo, pra enfeitar. Esses biscoitinhos, sticks, não sei como é que fala, de palitinho, e palitos de churrasco. Os palitos de churrasco, um palito você divide em dois, assim, no meio, que é pra poder dar certinho o tamanho do bonequinho. Aí você vai pegar o palitinho de churrasco e vai encaixando as bananas, nesse sentido aí, não é a banana deitadinha, é a banana em pezinha. E você pode botar quantos você quiser. Eu botei quatro em um e botei três em outro, né? E depois você vai enfeitando com cravo, fazendo olhinhos, fazendo as roupinhas dele. E por fim, você vai encaixar os palitinhos que são de biscoitinho nos braços, pra ser os bracinhos deles. Assim ficou os nossos bonequinhos de neve, que mais parecem um espantalho, mas relevem os meus dotos culinários, tá? Mas ficou comestível e bonzinho. Tenho certeza que vai fazer sucesso, gente. E aí? Gostaram? Muito fácil de fazer. Até porque eu não sou a pessoa... Então, aquele beijo enorme, gigante pra você e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!